Eu Fui Lavado Não Tenho Medo, Já Fugi Do Perigo Os Meus Inimigos Não Podem Mais Que Eu Os Meus Pecados Foram Perdoados Lá No Calvário Por Meu Jesus Todas Trevas Se Dissiparam E Agora Eu Vivo Na Luz Sou Alvo Mais Que A Teve Ninguém Jamais Pode Me Acusar Pelo Sangue De Jesus Eu Fui Lavado Naquela Cruz Ele Me Amou Primeiro E Eu Nem Sabia Desse Grande Amor Agora Que Eu Sou Diferente Descobri Que Nele Existe Um Verdadeiro Amor Agora Que Eu Sou Diferente Descobri Que Nele Existe Um Verdadeiro Amor Eu Fui Lavado Com O Sangue Do Cordeiro Pertenço Agora A Família De Deus Não Tenho Medo, Já Fugi Do Perigo Os Meus Inimigos Não Podem Mais Que Eu Os Meus Pecados Foram Perdoados Lá No Calvário Por Meu Jesus Todas Trevas Se Dissiparam E Agora Eu Vivo Na Luz Sou Alvo Mais Que A Neve Ninguém Jamais Pode Me Acusar Pelo Sangue De Jesus Eu Fui Lavado Naquela Cruz Ele Me Amou Primeiro E Eu Nem Sabia Desse Grande Amor Agora Que Eu Sou Diferente Descobri Que Nele Existe Um Verdadeiro Amor Agora Que Eu Sou Diferente Descobri Que Nele Existe Um Verdadeiro Amor Agora Que Eu Sou Diferente Amém.